Boa tarde, esse é mais o vídeo, resenha da caçadora. O livro de hoje é do Booktour do Clube dos Novos Autores. E vamos lá. Bom, o livro de hoje é a lenda dos deuses Gênesis, de Ariel Salgado Nascimento. A capa. Aqui eu não sei se dá pra vocês olharem. Bom, ele não tem orelha, simples. Foi feito de forma independente pela Booktour. E vamos começar. Eu primeiro vou informar as notas e depois eu vou tecer os meus comentários. Lembrando que a sinopse eu coloquei aqui em cima do livro. Em cima do vídeo. Bom, a capa, nota 7, porque essa parte aqui, pra você identificar o nome do livro, você tem que chegar e olhar pra cá, né? Porque aqui não tem. Outra coisa que eu também não achei legal foi que a capa em si só demonstra um aspecto do livro. Então, apesar da capa ser bonita, simples, mas bonita, mas ela não conseguiu captar todos os aspectos do livro. Então, por isso a nota dela é 7. A diagramação também é 7. As folhas são brancas. Ela foi feita de forma simples. A letra está num bom tamanho, o que já ajuda quem for ler. A letra está num bom tamanho. E o conteúdo? O conteúdo. O conteúdo também é 7. Por que também é 7? Vou explicar. O conteúdo, assim, o que é o foco do livro? O foco do livro é um grupo de jovens que, de uma forma bem rápida, se tornam grandes amigos e precisam defender o mundo que eles conhecem. E precisam defender o mundo que eles conhecem para que não ocorra uma destruição sem proporções. Inigualável, uma destruição inigualável, uma destruição inigualável. E entre esse roteiro tem relacionamento amoroso, tem uma escola de fundo. Então, é um livro bem juvenil. assim, o livro, a ideia geral do livro não é ruim, mas eu acho que para um livro não ficou legal. Então, eu acho que o autor poderia explorar esse conteúdo numa HQ, numa história em quadrinho ou então num mangá. ficaria bem melhor, bem mais divulgado, bem mais explicado e bem mais divertido, porque tem várias cenas de ação que em uma HQ não precisa de tanta explicação até por conta das ilustrações e fica uma interação melhor entre o narrador observador e o narrador personagem, vamos dizer assim. Não sei se vai ser uma série, se for bem melhor em um HQ, porque assim, como tem várias gírias, o uso de muitas gírias, eu acho que, eu particularmente acho que em um HQ ficaria bem melhor. Tem algumas partes que passam muito rápido, a forma está aqui um pensamento e já muda para outro pensamento. Então, essa agilidade, ela não é tão legal em um livro, mas ela pode ser utilizada num mangá, num mangá, num estilo diferente. Então, eu acho que o conteúdo desse livro ficaria bem melhor no estilo diferente, que é o mangá ou HQ, dependendo do estilo do autor. Por isso que na listagem final ficaram três lupinhas. E vocês sabem que quando eu coloco as notas, né, sempre eu justifico o motivo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e comentem, né, que o comentário de vocês é muito importante. Lembrando que como eu estou participando do Book Tour do Clube dos Novos Autores, esse foi o primeiro livro que eu recebi, lacrado, que eu achei muito legal, até mostrei para vocês no último correio. E assim, recebendo os outros, eu vou fazendo vídeos ou então resenhas escritas. Vai depender de como eu estarei no dia, tá bom? Então, beijo para vocês, tudo de bom. E até mais.